Adorador Assim Deus me formou E quem poderá Calar a voz De um coração Se eu subir ao céu Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei Me ausentar Do Teu olhar Tu és o Deus que me sonda Tu és o Deus que me vê Não tenho todas as respostas Mas de uma coisa sei Toda minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem visões Que contenham a voz Não existem visões que contenham a voz Hoje quem Te adorarei Senhor Se eu vencer Se eu perder Se eu subir Se eu descer Te adorar É o meu prazer Minha força vem do Senhor Nada pode calar um adorador Adorador É o que sou É o que sou Senhor Adorar é o que sou Adorar é o que sou Nada pode calar um adorador Não existem visões que contenham a voz A voz de quem te adorar A voz de quem te adora A voz de quem te adora Se eu Se eu Se eu Se eu Se eu Amém.